O Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro a celebração da Paixão de Cristo. Depois da pregação do cardeal Raniero Cantalamessa e da oração dos fiéis, foi realizado um dos principais momentos, a adoração da cruz com o Papa em oração silenciosa diante do crucifixo. Esta é a única celebração do ano em que não há Eucaristia, já que o momento é dedicado à paixão e à morte de Jesus. A Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é uma data importante no calendário católico, já que marca a crucificação e a morte de Jesus. A CIDADE NO BRASIL